Boa noite meninas, tudo bom? Foi o Pedro Castelen que mandou. Fernanda, sabe de algo sobre o caso MC Kevin? Foi suicídio ou ele teria, ou ele queria fugir da traição? Pedro o nome dele, né? É, Mamilos Polêmicos. Mamilos Polêmicos, putz cara, não sei, né? O que tá me parecendo é que não foi. Intencional, né? Não acho que foi suicídio. É, acho que também não me parece essa versão. Foi um acidente. Você viu o vídeo da entrevista dela hoje? Não. Eu não vi. Não vi. É, hoje no velório teve um momento que ela começou a falar, não foi uma coletiva, mas acabou sendo. Ela começou a falar e todo mundo sentou em volta dela. Eu vi sim. Então vários celulares filmando e um vídeo desse oficial vazou. Mas não é que vazou? Porque não foi um áudio de WhatsApp. Eu digo vazou, assim... Chegou, né? Foi, é, isso. Sem planejamento. Não era uma conversa particular dela, nem nada disso. É... E nesse vídeo, é... Porque, assim, eu tava conversando com a minha filha, inclusive, sobre isso. Eu falei, é duro quando chega um áudio de ninguém sabe quem. Uma pessoa que não tem nome e não tem cara. Então, por exemplo, teve uma menina que postou, que era musa de uma escola de samba. Eu já volto nela, tá? Só pra eu fazer um adendo aqui. É... Que ela postou ela falando nos stories dela. Aí eu dou crédito. A pessoa estando mentindo ou não, eu dou crédito. Por quê? Porque ela tá dando a cara. Ela tá dizendo, sou eu fulana de tal, dizendo, contando o que eu vi. Se ela tiver que arcar com a responsabilidade dessa fala dela... Bota na conta dela. Ela... Exato. Então, quando é esse tipo de vídeo ou de áudio... Tudo bem. Agora... Mano, maluco, não sei o que, não sei o quê. Vindo de, sei lá, Deus, onde... Não, também não. Aí eu desconsidero. Enfim. Voltando esse vídeo dela que vazou. Vazou... Não tô falando vazou porque não foi um canal de TV que veiculou o vídeo. É que foi parar na internet. Mas tá em todo lugar. E aí ela tá falando... E ela fala assim, que eles não tinham brigado. Que eles tinham sim discutido. Porque ela não aguentava mais. Porque ela tava há muito tempo já discutindo com ele sobre os amigos parasitas. Ela usa esse termo. E aí ela fala assim, nós discutimos sim. A gente já tava deitado e ele saiu. E ela falou, ele subiu uma vez pra buscar dinheiro pra pagar quarto de um amigo. Voltou. Ele voltou, ele veio outra vez, ele subiu de novo pra buscar dinheiro pra pagar quarto de outro amigo. Aí ela fala assim, quando ele voltou essa segunda vez, eu falei, vida, já não chega de você ficar pagando as coisas pros outros? Porque o que ela conta de novo nesse vídeo, e aqui eu tô vendendo peixe pelo mesmo preço que eu paguei, tá? Sim, já tá repassando a informação. Ela fala assim, que o combinado ali de ficar no hotel pós o show, era eles dois e mais um casal de amigos. Que esses outros amigos dele que apareceram lá, foram pro hotel e ele, o Kevin, teria ficado, segundo ela, mal de deixar os amigos irem embora. Então os amigos meio que ficaram, sabe aquela, tipo assim, ai, queria tanto ficar? Ele foi e pagou o quarto pra eles. É, isso no vídeo dela, é o que ela disse. Que não teve briga não. É, e aí a gente vai juntando algumas pecinhas, porque isso daí a gente só vai poder falar ou não depois que a polícia realmente... Sim. Né? Mas, é, tem o áudio da hora que estavam fazendo o socorro dele, que a voz de um dos amigos, e aí a gente não sabe quem, mas a voz dos amigos fala assim, não foi por mal, não foi por mal. Não foi por mal o quê? Uhum. Então assim, fizeram alguma brincadeira, fizeram alguma coisa que, aí vamos lá, é um machismo absoluto, mas o que eu acho que pode ter acontecido. Sabe aquele momento que, assim, a Ayas tá na minha casa, a gente tá lá nós três, fofocando, brincando, a Ayas fala, tem que ir embora. A gente, não, não vai não, vai ficar mais. Tranca a porta aí, Cris, pra ela não ir, kkkk. Sabe esse momento? Que tá todo mundo aqui, é que não eram três pessoas em casa tomando um café, era uma farra. Então ali na hora é, fecha essa porta aí, não sei o quê, blá blá blá. Eu acho que pode ter rolado um momento de, os moleques ali estavam muito na festa, e o amigo, que é o amigo da grana, que tava bancando tudo, eles começam assim, para de soltar. Cê tá pagando tudo e não vai aproveitar, não sei o quê, um monte de mina gata aqui, cê vai voltar, nananana. Sabe aquele, pá, 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 pá. Dá pra imaginar mesmo. Né? Então eu acho que pode ter acontecido um momento de, ele saiu do quarto, tava chateado com a mulher, aquele papo de ela não entende os meus amigos. Eu tô ganhando grana, meus amigos não ganharam, eu vou fazer isso por eles, porque se fosse eles fariam por mim. Se fariam ou não, jamais saberemos. Mas eu entendo essa movimentação do cara que, é, saiu de uma vida muito difícil, e tá os amigos ali perto, e ele não consegue muito bem diferenciar o que é interesse, o que é amizade. É, parasita. E a hora que você tá por cima, as tuas festas tem 500 pessoas mesmo. É. Né? É, de gente que você não sabe se tá lá por interesse ou não. Agora, a segunda parte que é, o fato dele ter tentado pular a sacada, isso tá evidente que ele tentou pular. Uhum. É, ele não tava se jogando, ele tava tentando entrar pro outro quarto. Sim. O que parece que aconteceu foi que, é, ela disse que ela não estava atrás dele, que ela tava no quarto, que ela não tava lá. E aí, enfim, aí, como eu disse, polícia que vai ver câmera do hotel. Exato. Mas o que, é, dizem que pode ter acontecido é que eles ali na, na, na bagunça falaram assim, tua mulher tá atrás de você, não sei o que, não sei o que, e deram um sustinho nele. Uhum, começaram a fingir que ela tava batendo na porta. Batendo, uma zoeira, né? Na zoeira. Segundo as informações que tão chegando na internet. É, e aí ele teria feito isso. Se, essa versão, que é uma versão, condiz com o áudio de, não foi por mal, não foi por mal. Uhum. Né? É, essa versão é mais incrível. Condiz também com o discurso dela hoje. Que ela, quando ela tá falando, ela fala assim, tem amigos e amigos. Uhum. Vocês precisam aprender que, não sei o que, ainda ela fala uma outra frase que... Tem amizade falsa, alguma coisa assim. E ela fala uma frase que tá bem assim que ela fala, homem casado não tem que andar com homem solteiro. São posturas diferentes, são vidas diferentes. Que ela quis dizer que os caras estavam... Blá, 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 num outro momento ali. Entendi. Enfim, tudo que temos até agora é muita especulação. Uhum. Porque a gente vai precisar aí de uma investigação, né? Muito... Apurada. Sim, eu não tinha, eu não sabia de tantas informações sobre esse caso, viu? Eu confesso que eu não li muito sobre ele. E a última coisa que eu li, justamente... Depois eu vou te encaminhar esse vídeo dela. Eu quero ver. Foi sobre aquela polêmica. Ah, mas ele ia pular na piscina? Não ia, sabe? Tipo, foi bem no início, assim. Hoje eu não vi nada, absolutamente nada sobre isso. Difícil dizer, né? Assim, emitir uma opinião quando você não sabe muito bem da história. Porém, pelo pouco que eu li, né? Eu acredito pouco na versão que ele tentou pular na piscina e acredito pouco na versão suicídio. O que pode... Depois ainda dessas infos que você trouxe. O que eu acho que pode ter acontecido ali é que se ele tinha feito uso de alguma droga e tava com a sã consciência alterada, sabe? Com a consciência alterada, ele pode ter... Sabe aquela coisa assim? Em sã consciência você não tentaria pular, mas aí você se sente mais herói. Super-homem. E tem. É verdade. Mas eu acho que ali a tentativa era ir pra outra sacada. Ponto. Se foi uma atitude de alguém que estava consciente, porque agora vai ter o exame toxicológico nele. Então, se foi a decisão de uma pessoa consciente fugindo da mulher que possivelmente tava procurando por ele. Ou, se foi uma atitude de alguém que tava transtornado e ainda recebeu essa informação e tentou resolver da maneira como podia ali, mesmo sendo uma loucura, mas ele não tava em condição de analisar que era uma loucura, aí a gente vai precisar de uma investigação. Imagina a consciência da galera que tava lá dentro, hein? Nossa. Como é que não tá? Pois é, cara. Sabe o que eu penso às vezes, né? Às vezes a gente fica numa balada, numa festa, sei lá, né? Que não tá legal. E às vezes a gente fala, nossa, não tô curtindo. Não tô gostando. E meio que fica, não, fica. Sabe assim? Sim. Esse social, esse jogo social. Não, você pensa muito nesse clima assim que às vezes... Não é? Não tá good vibes, mas aí volta. Sabe? Você volta, pega e pegou o dinheiro, cara, pra pagar um. Aí volta. Não sei o que. A mulher gente tendo o saco e tal. Quantas decisões dessas? Eu já falei, não, tá bom, vou ficar mais um pouco. Ah, tá bom. E pode ser bem, sabe? Um momento tão crítico assim, né? Aí depois você olha pra trás e fala, meu, mas aquelas pessoas nem curtiam muito minha companhia, assim. Super. Eu tava me esforçando pra uma coisa... Nem eram minhas amigas desse jeito. Exatamente. É muito louco, né? É muito louco. Então, me trouxe isso. Mas a gente vai acompanhar isso daí e, querendo ou não, vão chegar. Porque eles não estavam numa casa, eles estavam num hotel. E num puta hotel. Tem câmera pra todo lado. Muitas testemunhas. Exatamente. E assim, a hora que o cerco apertar, entendeu? A hora que a polícia chegar pra cada um e falar assim, beleza, vamos esquecer droga e mulherada que tava lá dentro. Se a gente não entender aqui quem foi, tá todo mundo fodido. Vai sair, vai sair a história. Porque vai ter que sair essa história. É rapidinho, não é? Vai ter que sair essa história. É, e aí já tem... A galera tá pegando agora, já conversa. Porque assim, você entende que na hora que aconteceu a cagada... As pessoas mandam, é. E aí depois tenta deletar, mas existe histórico. É. Então... Não, e a polícia consegue recuperar também tudo, né? É, mesmo deletado. Mesmo deletado. Então aí agora... Assim, que não foi uma situação comum, não foi. Que não foi um suicídio comum, não foi. É, acredito... Acredito nessa hipótese, não. Né? Porque... Teve rolo. Tem, teve rolo, teve rolo. Tá? Tem muita coisa aí pra gente acompanhar nessa... Nesses desdobramentos aí. Quem sabe... E aí E aí E aí E aí